Por falar em Eldorado Brasil, a segunda vara empresarial e de conflitos relacionados à arbitragem da comarca de São Paulo, ela suspendeu no fim de semana efeitos da sentença arbitral que garantia 100% do controle da empresa de celulose aqui de Três Lagoas, da Eldorado Brasil, a Paper Excellence. Em fevereiro deste ano, a Paper Excellence ganhou por 3 a 0 a arbitragem contra a JIF, que vendeu em setembro de 2017 a fábrica pelo valor de 15 bilhões de reais. Entretanto, os compradores entraram na justiça contra a JIF por violação do contrato. A venda estava condicionada ao pagamento de parte das dívidas da Eldorado pela empresa da Indonésia. O contrato previa que se em um prazo de 12 meses a Paper não cumprisse com os itens previstos no documento, seria só a ser minoritária da Eldorado. A JIF, da família Batista, acertou a venda de 100% da fábrica. No entanto, em setembro de 2018, quando a Paper já detinha 49,41% das ações, a JIF declarou extinto o contrato sob a justificativa de que a JIF não havia liberado garantias prestadas em dívidas da produtora de celulose, uma pré-condição para aquisição do controle. Segundo o jornal Valor Econômico, a JIF decidiu seguir adiante com uma ação de pedido de anulação de sentença e obteve a tutela de urgência, paralisando o andamento da transação e o pagamento antecipado de dívidas da Eldorado pela Paper, que venceu o litígio com alguns credores. Segundo o jornal, na ação de pedido de nulidade da arbitragem, a JIF apresentou três justificativas, a de espionagem, a de omissão de conflito de interesse de um dos árbitros e a exercebação de poder. A decisão do fim de semana não julga o mérito, mas tem consequências imediatas no andamento da compra do controle da Eldorado. Conforme a companhia, a tutela de urgência suspende os atos voltados à transferência do controle acionário da Eldorado, abrangendo, entre outros, o pagamento antecipado de dívidas da Eldorado perante a instituições financeiras.